Boa tarde, amados, boa tarde, irmãos, amados e preciosos e preciosas do Senhor. Passando aqui para deixar o aviso, irmãos. Os irmãos que forem participar da Santa Ceia amanhã, por favor, deixem o seu nome dizendo, eu vou participar, ok, irmãos? E o programa continuará do mesmo jeito. Amanhã nós estaremos estudando o livro de Esdras para a glória de Deus, ok, amados? Deus vos abençoe em nome de Jesus e vos dê um final de semana abençoado na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz. Shalom.